What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online. E eu quero falar hoje um pouco sobre a palavra because. Existem outras maneiras de falar uma frase que tenha because usando outras palavras diferentes para substituir because. Você sabia disso? Em português, temos quatro tipos diferentes de porquê, certo? Olha só, quatro. Já no inglês, nós temos apenas dois, que é o why, porquê de pergunta, e o because, que é o porquê de resposta. Então você não vai fazer uma pergunta usando because. Tipo, uma pessoa fala alguma coisa para você e você, ah, é? Por quê? E aí você solta um because. Não é não. Esse because de pergunta é why. E aí o porquê de resposta é because I was doing a good job. Enfim, tá? Então why, porquê de pergunta, because, porquê de resposta. Lembrando que você pode continuar usando because normalmente, mas eu vou te dar aqui outras opções para você deixar o seu inglês mais bonito, mais polite, mais educado, e você também ter aí o seu vocabulário expandido, tá certo? Então é uma dica aqui para você usar, não tem problema se você também não usar, é só para você conhecer mais. A primeira é que você pode substituir because por since, since, em situações formais. For example, I was late because I forgot to set my alarm clock. I was late because, pode substituir por since. I was late since I forgot to set my alarm clock. I was late since I forgot to set my alarm clock. Então aí eu estava atrasado, né, porque eu esqueci de colocar um, de ajustar, né, de colocar o meu despertador. E eu estava atrasado, né, eu me atrasei, porque uma vez que eu esqueci de ajustar o meu despertador. Então na primeira eu me atrasei, porque eu esqueci de ajustar, né, o meu despertador. E com since, eu me atrasei uma vez que eu esqueci de ajustar o despertador. Então, porque eu esqueci uma vez que eu esqueci. É a mesma coisa, o mesmo sentido, mesmo que tenha uma tradução ao pé da letra diferente, mas o sentido é o mesmo. I was late because I forgot to set my alarm clock. I was late since I forgot to set my alarm clock, ok? Tenho mais um exemplo aqui pra vocês, tenho que começar a usar mais o computador aqui. Vamos fingir que eu estou mexendo nele. Because I worked, I had two days off. Because I worked, I had two days off. Pode substituir esse because por since. Since I worked, I had two days off. Since I worked, I had two days off. Porque eu trabalhei, né, pelo motivo que eu trabalhei, eu tive dois dias de folga. Isso no exemplo com because. Since I worked, uma vez que eu trabalhei, porque eu trabalhei, eu tive dois dias de folga. Day off, dia de folga, tá? Off, day off. É o tipo de dia livre, né? A segunda dica pra você substituir a palavra because é por essas aqui, ó. Eu sei que é grande. Às vezes é mais fácil falar because. Mas você pode usar o due to the fact that. Due to the fact that. Como que isso fica numa frase? Vai ficar assim, ó. Essa frase aqui é bem grande. Então, pode pausar a tela se você quiser ler com mais calma. The meeting was canceled because the director didn't show up. The meeting was canceled because the director didn't show up. Tá? Reunião foi cancelada porque o diretor não apareceu. Show up é aparecer, comparecer. Pode pegar esse because e trocar por due to the fact that. The meeting was canceled due to the fact that the director didn't show up. Júnior, é grande, hein? Acho que eu vou no because mesmo. Não tem problema, mas saiba que você pode usar o due to the fact that. The meeting was canceled due to the fact that the director didn't show up. Essa daí eu quero ver, hein? Eu quero ver. Se você conseguir fazer uma frase com esse due to the fact that, coloca aqui embaixo nos comentários ou lá no meu Instagram. Pode mandar um áudio também que eu vou corrigir, te dar atenção com o maior prazer. Tem mais um exemplo aqui de você usar o due to the fact that. Vou colocar uma frase aqui no futuro. I will attempt to call her tomorrow because I need her reports as soon as possible. Essa frase foi grande também, né? I will attempt to call her tomorrow because I need her reports as soon as possible. Vamos trocar esse because por due to the fact that, ficando assim. I will attempt to call her tomorrow due to the fact that I need her reports as soon as possible. I will attempt to call her tomorrow due to the fact that I need her reports as soon as possible. Essa frase é mais gigante ainda do que a outra, hein? Pode me mandar também lá no Instagram, o áudio, ou escrever aqui embaixo nos comentários. Gigante, meu! A terceira dica aqui, de outra palavra que você pode usar no lugar de because, é as. Essa aí é a mais curta, né? Duas letrinhas, as. É um exemplo que eu separei aqui. I missed the bus because I woke up late. I missed the bus because I woke up late. Pega esse because e troca por as. I missed the bus as I woke up late. I missed the bus as I woke up late. Porque eu acordei tarde, tá? Eu até parei de traduzir aqui as frases. Mas acho que o legal é você pegar a ideia, né? E não a tradução. One more example. I haven't talked to them yet because I don't have the heart. I haven't talked to them yet because I don't have the heart. Eu não falei com eles ainda porque eu não tenho coragem, né? I don't have the heart. Eu não tenho coragem. É uma expressãozinha. Troque o because por as. I haven't talked to them yet as I don't have the heart. I haven't talked to them yet as I don't have the heart. Como você pode ver aí nos exemplos, né? Eu deixei bem claro. Você pode continuar usando o because sim, normalmente. Mas saiba que você tem outras opções para substituí-la e deixar o seu inglês ainda mais brilhagem total. Qual dessas substituições que você mais gostou de because? Temos aí o since, due to the fact that you asked. Três opções para você usar. Qual que você mais gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Informações sobre o meu curso. Está tudo aqui na descrição desse vídeo. Deixe o seu like para ficar feliz. Inscreva-se no canal clicando aqui. Very nice. E eu separei esses outros dois vídeos aqui que com certeza são do seu interesse para continuar a aprender inglês. Pode clicar. Eu sou o Junior Silveira. That's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se dozo seis. See you around. Bye. Just click.